Fala pessoal, tudo bom? Pinch aqui e hoje eu vou ensinar pra vocês isso aqui que vocês tinham me pedido bastante que era como sair desse firmware modificado, que é o Padawan, que eu considero sim bastante superior ao firmware de fábrica do Mi Router 3 em 3G e você vai aprender a voltar o seu Mi Router pra como ele chegou aí na sua casa, até se depois você quiser vender ou passar pra frente vai tá aí como de fábrica e não no Padawan. Toda troca de firmware envolve riscos, você pode sim brincar o seu roteador, assim como você pode brincar o seu celular ao fazer uma troca de rum mas lembre-se, se você já tá no Padawan, você já correu um risco ao sair do estoque pro Padawan mas se você fez tudo certinho, tudo bem, mesma coisa vale aqui pra sair do Padawan e voltar pro estoque se você fizer tudo direitinho, seguir todos os passos, vai voltar aí pro firmware estoque sem nenhum problema então vamos lá Música A primeira coisa que a gente vai fazer é liberar o acesso ao roteador pra depois a gente poder fazer o que a gente precisa pra isso você vai acessar o Gateway do seu roteador, que por padrão é o 192.168.1.1 lá no navegador e aí você vai ver nessa parte aqui que é em Administração e depois em Services, Terminal Services, Ligar o SSH Server, você muda pra SIM e aplica a segunda etapa é baixar o firmware original do Mi Router 3 ou 3G nessa página aqui que eu vou deixar o link aí na descrição você acessa e olha direitinho se o seu é o Mi Router 3 ou 3G e baixa o firmware também correto ali, sempre tem um na esquerda e um na direita, o da esquerda geralmente é o mais recente agora a gente vai renomear esse arquivo que a gente baixou pra um que o roteador entenda na hora de fazer o update você vai mudar o nome dele pra Mi Wi-Fi, só isso, pluga um pendrive pra copiar esse arquivo o pendrive precisa estar formatado em FAT, então vou mostrar aqui pra vocês como formatar em FAT você coloca o pendrive, clica em formatar, escolhe ali a opção FAT e clica em iniciar ele vai estar formatado em FAT32, pode ser FAT também, tá? feito isso, você vai copiar esse arquivo Mi Wi-Fi agora você vai abrir o VMware com o Prometheus, iniciar o Prometheus que você já tinha lá da época da instalação do Padawan, essa parte aí eu não vou falar aqui se você quiser ver detalhes como baixar e instalar o VMware e o Prometheus dá uma olhada no tutorial do Padawan, você vai iniciar o Prometheus normalmente aqui no Prometheus vocês vão ver essa opção aqui ó, que tem a letra T Restore Backup Stock, então você vai segurar a tecla SHIFT e apertar a tecla T porque é um T maiúsculo, e ele vai falar isso aqui o roteador será reiniciado em modo de recovery um pendrive com firmware de stock é necessário e olha lá o nome que tem que estar ó, miwifi.bin que eu já ensinei pra vocês, vai escolher Yes eu deixei isso aqui pra vocês verem o erro que vai dar se vocês não liberarem o SSH se a parte do SSH estiver correta, aí você vai colocar aqui a opção 1 que é os parâmetros estão corretos, esses parâmetros aqui de cima do IP, o login e a senha se você trocou o seu login e a sua senha, você tem que colocar ali o seu correto tá não é necessariamente admin, admin não e aí ele vai passar pra essa tela aqui, onde no final vai dizer o seguinte ó por favor conecte um pendrive com firmware stock miwifi.bin na porta USB e fique pressionando o botão de reset aqui agora você vai plugar o pendrive com a rum stock que você copiou e renomeou pluga aqui, eu já tirei da tomada, já tirei todos os fios deixou plugado, agora você vai ter que ficar segurando aqui ó, eu estou usando um clips mas pode ser um ejetor de SIM card também, aqui ó, você vai ficar segurando o botão de reset e aí conectar o cabo de força, quando você fizer isso, você fica segurando lá atrás o botão de reset até que comece a piscar aqui em amarelo, quando começou a piscar em amarelo aí você pode soltar o botão lá do reset e aí é só deixar, esperar um pouco, que ele vai voltar já com o firmware stock o procedimento é igual, só vai mudar o arquivo, seja pro miroter 3 ou pro 3G aqui vocês vão ver que já vai estar com o firmware stock eu vou tentar acessar alguma coisa e ele vai dar erro porque ele vai precisar renovar o IP clica aqui ó, em testar o diagnóstico de ferramenta de rede que o próprio Windows vai renovar o IP pra você, vai corrigir esse erro e aí quando você tenta acessar alguma página, ele vai cair claro, lá na página do miWiFi do app, pedindo pra você baixar o app por isso que é bom você já ter o app baixado antes, porque aí você vai configurar nessa hora pelo seu celular aí depois de ter baixado e configurado pelo seu celular é que você vai conseguir acessar pelo PC aqui usando o IP padrão do gateway dele que é o 192.168.31.1 e aí pronto, você já tá aqui com o seu miroter com o stock firmware, com o firmware de fábrica você pode usar aí numa boa espero que você tenha gostado se gostou, lembra de deixar o like, compartilha esse vídeo não tem vídeo ainda em português do Brasil ensinando isso compartilhe o máximo que puder se você não é inscrito no canal se inscreve e seja muito bem vindo tchau tchau tchau